Não quero andar com você invejosa Deixa eu ver com os peitos, Carfão Deixa eu ver com os peitos Vem meu peitinho aqui, vem meu peitinho Eu não tenho, eu sou retinho, meu nome é Tauba Tauba? Tauba de coluna Eu pareço até uma vassoura Peito que é bom, deixou em casa, né? E aí, mano atropa Fiquei sabendo que vocês adoraram esse vídeo Do fingindo que tô sem internet aí, mano Então, tá aí, meu parceiro Trouxe de novo pra vocês Beijo pra todo mundo aí, ó E quer mais desse vídeo aí? Deixa o likezão aí se você for aquele moleque humilde, parceiro Que eu vou trazer outras partes aí E comenta outro tipo de trollagem pra me fazer no CS ranqueado, beleza? O canal de que a gente participou vai tá na descrição aí, beleza? Tamo junto, é nóis, ó Um beijo, fica com o vídeo aí, meu parceiro E aí, tropa? Aqui, ó Tá vendo aqui, ó O bonde do Traveco, rapaziada Deixa o like aí se você curte essas roupas de Traveco, mano Se não curte, também deixa, tô nem aí Pagô é doido Bora aqui, nós vamos fingir que tá sem internet, rapaziada Basicamente é o seguinte Nós vamos ficar três rounds parados sem fazer nada, cara Você na base Sem comprar, sem mexer É a mesma coisa, é a mesma coisa, né? Mas vai ficar só falando Que bom, só vai ficar falando Que bom, só vai ficar falando Que bom, moleque Não, vou melhor, melhor Vou ficar conversando igual o Vévé Ai, Cafa, não vou comprar arma Calma aí, tem que mudar a voz É, mano É, mano, Cadu Como é que é a minha voz? Oxi Ele tá bebendo, ele não tá? Mano, Cadu Ai, mano, Cadu Cadu O Johnny, ele tomou o Johnny, já põe Mano, Cadu Não é assim não, Cafa Pô, tu sabe No meu ouvido, tu não falou, quer dizer Como é? Minha mão está pegando fogo Ai, Cadê esses bof Que não vem matar nós logo? Eles estão com medo Quem vai ser a primeira a morrer? Vai ser o Cadu, hein, tropa Ai, cala tua boca, bicha velha Ô, Krause Oi, amiga Oi, hein Eu não converso com as japonesas A japonesa é invejosa É tudo invejosa, essa japonesa Ah, não Invejosa O cara vai matar, o cara vai matar nós Ah, macho Eu não vou morrer assim Eles devem estar pensando Eles estão camperando demais Caramba, morremos muito junto Ah, juro Ai, amigas unidas Os caras já estão em cima de caça Cara, medrozão, mané Japonesa, tira o olho do meu bofe, viu? Olha pra mim, olha pra mim Ai Tira o olho do meu bofe Vai, canta, canta, que eu tô dançando Vai, canta, canta, japonês Tá doido, hein Conta, cara, pô Conta, ô Vai, vai, vai 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 Eita Eita A minha história é violeta Ó, eu só tenho uma coisa a reclamar Ele não fala mais bida Ele fala vida Já perdeu o encanto Perdeu o encanto Eita Eita Meu Deus Ele é muito bom Ele é muito bom Ele tá de hacker Esse cara tá de hacker, tropa DTZ hacker, tropa Não dá, irmão Moleque mulherengo Maquinado, trajado e mal mulherengo Não, Cafa Tem outra que ele canta muito bem também, mano Esqueci, menor Menor, mas você já reparou que minha saia é muito linda? A minha saia E eu acho que eu não tô de calcinha Deixa eu ver Eu não consigo ver Alguém, por favor Vocês conseguem? Não, não tem como você ver Sua saia parece com você, linda Picado, picado Posso fazer calcinha rapidão? Olha pra mim Eu tô chorando sangue, olha Deixa eu ver, menstruada Tô menstruando sangue pelos olhos Ai, amiga Você também, amigo Você viu minha barba, amor? Ai, você tá de TPM, amiga Eu vou te dar um chocolate Dá um chocolate pra mim Olha o hack aí, ó Mano, o cara me errou parado, mano O personagem não tem peito Eu também não tenho, não O personagem é homem, pô Meu personagem também não tem peitinho, não Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Agora copia massa, tropa Ai, bebê Pesquisou o peito, parece que tem peito Então vem, então Então vem, então Ô, bora todo mundo pela direita aqui, tropa Não quero andar com você, invejosa Deixa eu ver teus peitos, carfa Deixa eu ver teus peitos Vem meu peitinho aqui, vem meu peitinho Eu não tenho, eu sou retinho Meu nome é Tauba 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 de coluna Eu pareço até uma vassoura Peito que é bom, deixou em casa, né? Morreu, morreu Ele não quer morrer, não Vamos curar, vamos curar Deixa eu curar, não Boa, boa Me maceta, me maceta Bora, bora Vai aqui, ó Acha massa Eu tô metindo costa, eu acho Olha só Ele lá, tá lá, tá lá, tá lá Vai, tá no bolo, vai, tá no bolo Vai, vai, pega ele, pega ele, tropa Aqui, 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 ó Aqui, tá muito soco nele, tá muito soco nele Vai, vai, pega ele Toma, vim na cabeça Toma, pô Toma, pô Caraca, tô no mara, sou da pô Eu não fico até feliz, ó, caraca Cê é louco Caraca, o Minato, meu primeiro membro, rapaziada No canal aí, ó Valeu, Minato, tamo junto Tá usando até meus ebogis lá, ó Quem que vai ser o segundo Vamos ver quem que vai ser o segundo Vamos, vamos, rapaziada Trezentas pessoas na live Esse dinheiro vai ser revestido Para a causa das crianças Filhos de japonês Filhos de japonês Ah, bora, bora, bora Pra comemorar, pra comemorar Os caras tão em choque, rapaziada Tá aqui, passou lá, passou lá, ó Tem aqui pela minha direita Boa, vou finalizar pra você Caraca, o cara tá pulando Igual um piriquito Pega esse piriquito Ai Oxi Perta, meu O tiro não tá pegando nele, não O tiro nele Parecia aquele cara quando toma um choque Tá ligado mesmo Calma aí que eu acho Não usa não Deixa ele vir, deixa ele vir Acho que eu pego ele daqui Ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir Ele vai subir as cara pra curar Ou não, né Rapaz Ele tá Deitei, deitei Boa, aê Menor, não vou usar mais alp não, mané Na moral Que isso, novembro, que isso Oxi, mas não tinha saído o bug do bug lá da W? Quer jogar com a double Double, double vector Ah, tu quer duas alps? Toma, então Toma, toma Beleza, bora O que aconteceu, cara? Muita gentileza de ambos É aqui Bora, bora, bora Acabou Mano, agora eu sou rushado Tá ligado que eu sou trem louco 250 lá no da esquerda já Traz para com isso Ai, volta, 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 volta Ai Té squad, tô aí Posição 5 Vem comigo aqui, vem comigo aqui Dei capa no 1 aqui Dei capa no 1 aqui Dei capa no 1 aqui Vem todo mundo aqui Bora rushar esse maluco aqui, ó Não, não Tá na seca, tá na seca, mano A gente tem que ganhar Calma Eu quero que ele me atira, mano Ele não me atira, ele não me atira Ele não me atira Ele vai atirar agora Ele vai atirar agora Olha, ele vai atirar agora Ele vai atirar agora Boa, boa, boa Vai Botei gelo na cara dele Vai, vai Boa, boa Bora, bora Muito capa, muito capa Dei capa Dei capa, dei capa Dei capa, dei capa Boa, cadê outro, cadê outro? Dei capa no 1 aqui Cadê outro, cadê outro? Cadê o último, cadê o último? Olha lá, curando lá Curando Vou fazer amizade com a pistola No soco, no soco Pega ele Vai, vai Dá soco, dá soco, dá soco Dá soco, dá soco Vai, vai Vai Vamos passar a bola pra ele Passar a bola pra ele Passa a bola pra ele Passa a bola pra ele Dá uma bola pra mim Dá uma bola pra mim Você quer uma bola? Você quer uma bola? Você quer uma bola? O cara quer uma bola, tropa Dá uma pro japonês, cara Você tem duas Ah, não gostei dele não Vou matar ele Ah, ele, ele O cara não ficou pulando aqui não Não gostei não Não gostei Ele queria te matar Você é louco, hein Não compartilho com essas atitudes, hein Nem eu Não gosto nem um pouco dessas atitudes desse cara, cara Eu não gosto Nem eu Eu falo mesmo Eu também falo pra você Cafa, tu sabe falar, Cafa Às vezes Quando eu quero, eu quero Quando eu não quero, eu não quero mais Papalele é pipa Ô, Cadu Papalele é pipa Fica aí, filho Passa a bola Olha aqui em cima de mim Qual foi, japonês? Tá vacilando, mano? Pra ver se tinha Ai Ele é meio vacileiro 250 no ar Ó o Naruto correndo Naruto correndo Vai pular, vai morrer Bora, cara Agora o momento é sério O momento é sério 81 Outra aqui, outra aqui 82 Caroto, caroto, caroto Bora, bora Vou tacar, calma aí Vou tacar Vou tacar Fumaça, fumaça Fumaça, fumaça Vou tacar, pauça Écione O momento é sinnense Things don't feel the same I don't wanna play no game